Por isso é importante ter sempre mais de três, não é mais de uma, é mais de três, para mostrar a pluralidade, a diversidade preta, para parar de achar que tudo tem que ser igual, e comparar, ah, mas a fulana fez isso, a Carol, a Lumena, não, 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 cada uma tem um jeito, assim, ninguém, você não vê uma falando da branca, falando da branca, ah, a fulana, a branca ali, tem que agir igual a outra branca, você não vê, é só com as pretas.